Olá, querido Estelar, seja bem-vindo ao Chita Terapias, ao nosso momento precioso da gente expandir a consciência junto. Nós vamos trazer aqui uma leitura com os arcanos, que é sobre interação amorosa. Então, eu vou canalizar aqui uma interação com uma pessoa que você ou está conhecendo, está interagindo, ou que você já interagiu no seu passado, tá? Essa é uma leitura livre, então é importante que você se identifique e filtre a mensagem, tá bom? Querido Estelar, nós vamos aqui canalizar uma interação, nós vamos começar pedindo a energia base da leitura, da dinâmica de vocês. Temos aqui a solitude, o avarento e apego ao passado. Então, para muitos de vocês, essa é uma interação de alguém que não está mais na sua vida, tá? Essa é a energia da interação de vocês. Vamos ver aqui o complemento. Nós temos aqui esse arcano. Vamos ver a mensagem dele. De amizade, olha só. A energia da amizade, de nutrir uma ponte de amizade, né? Durante um relacionamento, faz o amor e a interação melhorar. Então, vamos deixar assim. E eu vejo que vocês estão em afastamento, tá? Nós temos aqui o Arcano Deremita e o 4 de Ouros e o 5 de Copas. Eu vejo que esse afastamento, ele vem por parte dessa pessoa, do outro. Essa pessoa estava fechada, essa pessoa estava se resguardando de compartilhar o amor, afeto, de compartilhar o coração. Muitas pessoas confundem um pouco o sentimento com a abertura de ter um relacionamento. Eu vejo que essa pessoa, ela tinha emoções por você verdadeiras, mas no momento preferia estar sozinha, não estava aberta a desenvolver uma relação amorosa, apenas uma amizade. E eu vejo que ela foi se afastando e se afastando e ela também não demonstrava na sua direção a energia que você se dedicava a essa pessoa, tá? Então, havia aqui uma dinâmica de dar, você dava e você não recebia de volta a atenção dessa pessoa. Eu vejo que você criou muita história na sua cabeça sobre esse afastamento. Eu vejo que essa pessoa, ela não deixou claro, ela não se justificou, ela não disse os motivos por que se afasta. E os arcanos aqui apontam que o principal motivo dessa pessoa se afastar é que ela estava passando por um autoconhecimento, um desenvolvimento. Ele ou ela precisava desse tempo em solitude, ou seja, ir para dentro da caverna, ir para dentro do coração, se reconectar, ganhar maturidade sozinho. Esse era o propósito espiritual dessa pessoa, tá? Então, esse é um dos motivos também desse afastamento. E eu vejo que há aqui apenas uma relação de amizade nesse momento. Vamos ver aqui o que os arcanos clarificam de mensagem. Vamos pedir o arcano do corte. Vamos ver a base de vocês. Temos aqui o nove de ouros. Eu vejo que, independente do tempo que isso passou, hoje, você, principalmente você, está bem com esse afastamento. E essa pessoa também está vibrando o nove de ouros, que é alguém que está muito bem sozinho na matéria. Então, eu vejo que essa pessoa, e você também, tinha um propósito, quando se conhecem, de fazer uma jornada de autodesenvolvimento e autoconhecimento. E vocês, hoje, já atingiram esse propósito de estarem bem, de terem conquistado na matéria, né? E a matéria, ela vai muito além de dinheiro e de parte profissional. A matéria é você ter saúde, é você concretizar as suas metas anuais, as suas metas trimestrais, é você reformar a sua casa, você adquirir algo que você quer, é você cumprir as suas metas, né? Você estar mais presente com a sua família. Então, é ler mais livros, fazer um curso, uma capacitação. Então, eu vejo que o nove de ouros é você e essa pessoa cumpriram os nove propósitos, digamos assim, de vocês, nesse período onde não há interação. E hoje, vibram nove de ouros. Estão bem, estão florindo, né? O nove de ouros é o desabruxar das flores para que os frutos venham, né? No dez de ouros, que é a multiplicação da abundância. Então, eu vejo que hoje, essa decepção, essa tristeza, ela passou, tá? E eu vejo que essa pessoa também não tá tão mais fechada assim. Rei de copas, olha só. Há muito sentimento envolvido, há muito amor. O sentimento e o amor demonstrado é verdadeiro. Sentido, né? O que é sentido é verdadeiro. Nem sempre essa pessoa demonstrou o quanto você era especial, porque estava fechado. Então, isso tá muito frisado aqui nessa leitura. Essa pessoa, o que ela sentiu por você é verdadeiro, mas estava fechada a interação. E isso é muito vívido ainda para essa pessoa e para você. As copas, né? Eu vejo que é como se você e essa pessoa, quando interagem, se conhecem, tocam verdadeiramente o coração um do outro. O rei de copas, ele é profundo, ele é íntimo, né? Ele toca. Você tocou o coração dessa pessoa e essa pessoa também tocou o seu coração no nível muito, muito profundo e verdadeiro, tá? Então, há sentimentos, há amor. Há esse toque, né? Que é um toque que nem todas as pessoas conseguem despertar um no outro. É como se fosse aquela... aquele encontro, né? Aquele encontro, né? De alma, onde você e essa pessoa trazem ali uma lembrança, um resquício um pouco mais inconsciente sobre a interação de vocês. Isso fica marcado. As espadas. As espadas falam da verdade. Fala da clareza e do discernimento. Então, eu vejo que hoje, essa pessoa, tá? Principalmente ele. Por quê? Porque ele estava fechado a interação. Hoje, essa pessoa, ela está aberta. Ela está trazendo essa verdade autônoma. O porquê sente tanto amor por você? O porquê você tocou ele dessa forma? Então, eu vejo que ele e você também estão passando por esse discernimento, por essa clareza sobre interação amorosa carnal, sobre amor e sentimentos verdadeiros, sobre aquilo que fica e aquilo que passa, né? Ou seja, a matéria, a interação, ela passa, mas o sentimento, ele é real, o sentimento fica. Então, eu vejo que tanto você quanto essa pessoa estão fazendo nesse momento, estão acessando essa visão, essa percepção sobre si, sobre a interação, porque ganharam maturidade. Arcano do mago. Vamos abrir tudo aqui. Arcano do carro e seis de pausa. Olha, eu vejo assim. Eles estão apontando que há um desejo muito grande desse homem ou dessa mulher de se movimentar na sua direção. Nós temos aqui o arcano do carro, que é alguém que retorna para a sua vida depois de um tempo, tá? Eu vejo que muitos de vocês vocês podem ter passado aí de, isso aqui é anos, tá? De 12 meses, vamos falar assim, um ano, até sete anos. Então, você e essa pessoa podem estar afastadas, faz um ano atrás que você encontrou essa leitura, ou até sete anos atrás, tá? E eu vejo que essa pessoa, para muitos de vocês, ela foi viajar. Ela se mudou para outro estado e outro país, foi passar um tempo em outro lugar, tá? Fazendo uma viagem, um tour, viajando aí o mundo. E eu vejo que agora você, essa pessoa, tende a se reencontrar em algum lugar inusitado, tá? Inclusive, vocês podem se encontrar numa viagem, tá? Num congresso, num lugar turístico, tá? Eu vejo muito isso em evidência. Você e essa pessoa, inclusive, se encontrando nos aeroportos. Sabe quando você vai viajar? Ali em Guarulhos, ali em Congonhas, no Galeão, ali em Belo Horizonte, são aeroportos grandes aqui do Brasil. E até fora, tá? Eu vou falar do Brasil, porque eu moro aqui, né? Eu vejo vocês se encontrando, muitos de vocês, no aeroporto. Vocês vão viajar, vão fazer conexões para lugares diferentes e vão se ver no aeroporto. E isso vai despertar aquele desejo de saber como você está e como o outro está. E eu vejo que ele tende a te ver, tá? Talvez você não veja ele. Mas ele vai te ver e isso vai despertar nele o desejo de te cutucar, de conversar com você. E eu vejo que ele vai fazer exatamente isso. Para quem não é aeroporto, vocês também podem adaptar para a rodoviária. Mas eu vejo muito nítido isso, vocês se encontrando nesses lugares. E eu vejo que ele tende a trazer tudo isso à tona e ele vai estar aberto agora a ter uma interação com você, a trazer e a manifestar esse amor. Aí fica a critério de vocês, tá? Eu vejo que a energia da amizade, ela está muito forte aqui. Então eu vejo que essa pessoa, quando ela te reencontrar, ela vai querer nutrir e reconstruir essa ponte da amizade. E a amizade, caso você e essa pessoa estejam solteiras, pode ser o primeiro passo para reviver e trazer à tona sentimentos e até mesmo uma interação. E eu vejo que vocês terão sucesso. Sucesso em consertar, em arrumar esses desentendidos. Vocês conseguem claramente aqui consertar o avião e seguir juntos para um propósito, tá? Seja na amizade, seja na interação amorosa, tá? Vamos ver aqui o que o baralho cigano ele conta. O que mais que os arcanos querem falar? Olha só o anel. Muitos de vocês, vocês inclusive, podem estar em outras interações, tá? Eu vejo uma parcela de vocês estando em uma outra interação. Vocês reencontram essa pessoa e reestabelecem uma amizade, tá? Mas o anel fala do compromisso, fala da aliança que você e essa alma vão reconstruir, tá? Tem a oportunidade para a reconstrução de uma aliança. Nós temos aqui o chicote e a segunha. Veja bem, o chicote muitas vezes ele afasta, tá? Ele também disciplina e ele também traz uma penalidade, né? Então eu vejo que reestabelecer essa aliança é no sentido positivo e não no sentido de trazer tormento. Então eu vejo que para a construção dessa aliança de amizade, de interação amorosa, vai ter que tirar esses maus entendidos. Para que a nova oportunidade venha sem esses resquícios do passado. Outra situação, para quem está numa interação amorosa, no caso você que está assistindo essa leitura e já está com outra pessoa, a fila anda, já está com seu amorzinho novo, você tende a encontrar essa pessoa em algum lugar que eu disse, nessa situação. Há aqui um reinício de amizade, mas eu vejo que muitos de vocês, quem está numa interação, vai querer se afastar dessa pessoa, tá? Porque vai focar na interação nova. Então eu vejo isso para vocês que estão numa interação com alguém já. Eu vejo que vocês vão conversar um pouco, mas não, vocês tendem a se afastar pelo compromisso que tem hoje. E eu vejo que a amizade aqui, para quem quiser, ela será muito bem-vinda, tá? A amizade aqui nesse sentido. Eu não vejo que esse afastamento envolveu traição, envolveu briga, envolveu, não envolveu essas energias densas, tá? Eu vejo que esse afastamento dessa pessoa, para quem essa leitura foi algo mais natural, aquele afastamento sutil, aos poucos, não foi algo assim agressivo, com muitas pessoas envolvidas, caso esse seja sua situação, eu realmente não sinto com essa leitura para você, tá, querido celular? E é essa a mensagem para esse momento. Eu vou dar continuidade para a leitura de clarificação, e essa leitura de clarificação, querido celular, ela vai ser canalizada para as pessoas que não estão numa interação amorosa. Por quê? Porque traz muita interferência se eu canalizar esse grupo que está numa interação amorosa hoje, tá, então, a leitura de clarificação, ela vai ser para as pessoas que estão abertas, digamos assim, e dispostas a se abrir uma oportunidade com essa pessoa, tá, mesmo se você esteja numa outra interação e você está interessada em saber, né, caso essa pessoa volte para a sua vida, você daria uma chance para ela, essa leitura também é para você, agora para as outras pessoas que estão numa interação e não estão interessadas, eu recomendo que essa clarificação seja destinada para o outro grupo de pessoas, tá, aqueles estilares na descrição do vídeo e no comentário fixado e aqui em cima no card, tá, vai aparecer o link, né, da página de redirecionamento onde você consegue acessar essa leitura de clarificação, ela é de acesso privado, tá bom, queridos estilares, eu intenciono muita luz para vocês e nos vemos. E aí Tchau,